Definitivamente, se você quer saber tudo sobre o SB2 Turbo, eu vou aqui num vídeo rápido te falar a verdade. Eu tenho visto vários vídeos falando do SB2 Turbo, mas tem muita balela aí. Se tu acha que o SB2 Turbo é um milagre, pode sair desse vídeo, que isso é uma mentira, olha. Mas aqui eu vou te revelar a verdade sobre o SB2 Turbo. Então fica comigo até o final, que é um vídeo curto, mas que eu vou te explicar o que tu realmente precisa saber pra ti não perder dinheiro. E aliás, eu já vou te falar, pra tomar um certo cuidado, que o SB2 Turbo, assim, o pessoal tem copiado, tá? Essa é a verdade. Tem sites aí vendendo ele a varrer e não é o original, tá? O do fabricante, o SB2 Turbo de fábrica, onde eu adquiro, as minhas amigas aqui, é o que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, pessoal, se tu sofre como eu desse engorda, emagrece e acha que vai emagrecer 30, 40 quilos no mês, isso não é verdade. O SB2 Turbo, ele emagrece, funciona, vale a pena, mas tem que ser o original. Não dá nenhum efeito colateral, eu tenho ido muitas vezes no banheiro, não faz muito tempo que eu tô tomando. Eu marquei touca, como alguns falam, isso é coisa mais de antigo, né? Mas eu marquei aí e não fiz, tá? Então eu voltei, adquiri de novo, tu tem que fazer o uso dele todos os dias pra dar efeito, tá? Agora eu já tô sentindo toda a diferença e além de tomar todos os dias um período mínimo de 3 a 6 meses. É assim que o SB2 Turbo vai funcionar, tá entendendo? E que seja o original, pra ser totalmente seguro pra você. Afinal de contas, a pessoa, né, o fabricante lá, ele testa muito antes de vir pro mercado. Essa é a verdade. Então ele investe, depois eles copiam a página, quero vender, fico fazendo cópia, né? Não, não... Então assim, ó, se você quer emagrecer de verdade, ele vai te desintoxicar, desinchar. Tu vai fazer muito número 1, número 2, sim. Ele, olha só, na composição dele, além de tudo que ele tem, que é o cromo, que ele é um suplemento. Ele vai suplementar pra te perder aquela compulsão alimentar. Ainda leva guaraná, porque a gente fica desanimado. Me diz uma coisa, quando tu cai na compulsão, tu não fica desanimado? Então, é isso aí que eu tô dizendo. E ele vai te dar um up. Tô te deixando aqui o original abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!